A Bíblia o fascina e a sua fascinação nos contagia. É sobre isso que a gente vai falar no Clube do Livro de hoje, sobre sermos fascinados pela escritura. O conhecimento das escrituras tem que nos contagiar. Então, fique aqui e acompanhe esse bate-papo com a gente. Hoje nós vamos falar sobre um livro muito especial, de um autor também muito especial. Eu sei que eu sempre falo isso, parece que todas as literaturas aqui são especiais e a Letícia não sabe falar mais nada sobre elas, mas a realidade é essa, gente. É que todos os livros que passam por aqui são indicações especiais e que nós temos certeza, nós temos aqui o nosso selo de aprovação de qualidade, de que esses livros realmente nos ajudam a viver uma vida mais piedosa, nos ajudam a viver uma vida com mais eficácia, com mais conhecimento de Deus. E é lógico, a gente não está falando aqui que simplesmente passar os olhos nas linhas vão te mudar, mas é lógico que tem todo um trabalho por trás e a gente te convida e te desafia a viver o que está aqui nessas linhas, a viver o que está nas escrituras. Bom, já comecei falando um monte hoje, mas a realidade é que eu quero falar para você um pouquinho sobre a editora Hebron, a nossa editora missionária. Lá a gente tem um catálogo vasto de livros. A gente sempre fala para vocês aqui, entrarem lá e aproveitarem para contribuir para missões. Busca lá, editorhebron.com.br, coloca lá no catálogo, vai ter vários livros, várias literaturas que vão te ajudar para todas as áreas que você quiser da teologia e você vai ser muito edificado e vai aproveitar e ajudar missionários que estão em campo precisando de ajuda. Então, seja aí um missionário através disso também. Bom, para começar o nosso assunto, eu quero falar um pouquinho desse livro. Olha só, ele foi escrito pelo Sproul, o Sproul é um teólogo fascinante, a gente sempre fala dele aqui, Passos para um Estudo Bíblico Sério e Eficaz. Você quer estudar melhor as escrituras? Você quer se aprofundar nessas verdades bíblicas, no que o Senhor fala para nós? Então, esse livro vai te ajudar a ter um estudo mais coerente, um estudo mais profundo. E para falar desse livro aqui, ninguém mais, ninguém menos do que Samuel Lopes, o nosso seminarista, por enquanto, aspirante a pastor, que está aqui, já apareceu no Clube do Livro várias vezes. Samuel, prazer tê-lo aqui novamente e que você venha mais vezes, viu? Amém, amém. Obrigado. Já está cansado, né? Não. Obrigado aí pelo convite. É muito prazeroso estar aqui, falando sobre livros, sobre leitura, sobre aprofundar em conhecimento. E esse conhecimento nos ajuda a termos mais sabedoria, mais cuidado, ver o cuidado de Deus na nossa vida, né? Ter o coração mais voltado para Deus e para as suas verdades. Então, pra mim é um privilégio sempre estar aqui e sempre que possível e vocês, até quando vocês não me aguentarem mais... A gente aguenta. Eu estarei aqui. A gente aguenta, porque a graça de Deus nos ajuda, aquelas... É muito bom, porque o Samuel traz bom conteúdo pra gente, fala aqui da graça do Senhor, das literaturas que envolvem as escrituras, então já fez a gente chorar, eu sempre falo aqui, já me fez chorar, o Samuel me fez chorar, me fez dar risada, a gente já teve crise de riso, a gente já chorou e é sempre um prazer poder falar de verdades bíblicas de uma forma que, apesar de profunda, leve também, de enxergar a realidade, de enxergar a vida como ela é. Então, falar agora de um tema que, assim, todo cristão precisa ter, né? A gente não tem um público-alvo. Na verdade, todo cristão tem que ter conhecimento das escrituras, né, Samuel? Exatamente, exatamente. É através do conhecimento das escrituras que nós nos esperamos mais em conhecer a Deus, em nos aprofundar, em saber quem Deus é e o que Ele requer daqueles que ouvem essa mensagem. Então, é uma obrigação todo cristão. A gente não pode dar desculpa de, ah, não, eu não quero ler, eu não sei ler, eu não consigo ler, eu não entendo o que eu leio, eu não gosto de ler, eu não tenho esse hábito de ler. Então, nenhum cristão pode dar desculpa, sabe, Letícia, de não estar se aprofundando em conhecer a verdade de Deus. Ninguém, ninguém. Nenhum cristão pode dar. Deve, sim, conhecer, aprender, esmerar. Se aprofundar em saber como Deus é cuidadoso, como Deus é misericordioso e como Deus é poderoso. Quando eu vejo Isaías como um religioso antes daquela momento especial com Deus, né? Talvez ele fosse a pessoa que ia para a igreja normal, que ia para o templo, que em teoria era um homem que era religioso. Mas quando ele realmente conheceu a Deus, a sua grandeza, e o texto lá em Isaías 6 vai apontar, né, que ele viu a sua majestade, ele viu a sua glória. A primeira coisa que ele apontou foi a santidade de Deus e o que gerou no coração dele foi uma consciência de si mesmo, como eu sou pecador. Eu estou morto, o texto vai dizer, né, ai, estou perdido. Aquele estou perdido é como se fosse eu morri, eu vi a glória de Deus, eu morri. E interessante que um teólogo vai dizer, né, que Deus se apresenta para o homem, não para destruí-lo, mas para redimí-lo. E foi isso que Deus fez conosco, quando apontou Jesus Cristo, quando na plenitude dos tempos Jesus Cristo veio para que nós não fôssemos destruídos, mas que fôssemos redimidos para a glória dele. Então, devemos sim conhecer a Deus. Então, Letícia, a gente tem que ter esse cuidado, né, de saber, já que fomos chamados e fomos chamados para sermos filhos de Deus, devemos conhecer mais o nosso pai. Eu fico impressionado com alguns vídeos que surgem na internet, né, de, por exemplo, teve um vídeo que me impactou muito e me fez realmente chorar copiosamente. Foi um vídeo de irmãos nossos, irmãos nossos, chineses, que estavam ganhando a primeira Bíblia. Letícia, eles pegavam a Bíblia, eles cheiravam, eles beijavam, eles abraçavam, eles choravam, eles abriam, assim, sem realmente crer que aquilo era a Bíblia e, sabe, enquanto nós temos também aqui a possibilidade de ler. A gente tem N versões, às vezes a gente tem mais de 10 Bíblias dentro de casa e a gente não pega uma para ler, né? Exatamente, exatamente. Então, devemos conhecer e eu acho o Esprou fascinante mesmo. Tem essa frase aí, né? E quando eu estava lendo ele, eu via cada emoção, cada sentimento de prazer, de alegria que Esprou tinha com relação às Sagradas Escrituras. Esse livro não apenas nos mostra a singularidade da Bíblia. Esse livro nos ajuda e nos capacita a apresentar para qualquer outra pessoa que não creia que a Bíblia é a Palavra de Deus, que, de fato, ela é a Palavra de Deus. Esse livro foi indicação do professor nosso, no seminário, e quando eu li, eu falei, sem brincadeira, Letícia, cada livro que eu leio do Esprou, eu fico mais fascinado com o Esprou. Não, e ele ainda escreve livros infantis, né? Ficção, ele escreve para todo tipo de gente. Exatamente, eu fico fascinado, porque é uma linguagem boa, uma linguagem, não é uma linguagem simplista, mas é uma linguagem acessível para qualquer pessoa. E um livro desse, principalmente esse aí, deve ser lido por todas as pessoas, deve ser nos ajudar a ter maior preço às Sagradas Escrituras, isso vai nos ajudar a ter o maior cuidado quando estamos manuseando ela na nossa vida, com os nossos amigos, apontando algumas verdades para as pessoas e que nós possamos, né, Letícia, ter esse cuidado com a Santa Palavra. A gente olha, por exemplo, exemplos de um amigo meu, estava passeando no Oriente Médio e ele falou que tinha uma mulher, ele falou assim, mas que livro é aquele ali? Assim, ali é o Alcorão, né? Ela pegou com todo o cuidado, tirou, limpou. E aí depois, esse aqui é o Alcorão, e aí ela botou de volta com, sabe, aquele cuidado excessivo. E eu falei assim, nossa, se nossos crentes aqui do Brasil tivessem o mesmo apreço que essa mulher tem com esse livro, que a gente sabe que não é um livro verdadeiro, eu acho que nós seríamos cristãos melhores. Tem uma frase de Sérgio, de pastor Sérgio Lima, em uma das pregações falando sobre analfabetismo bíblico, ele fala o seguinte, que se não colocamos no nosso dia a dia, semanal, a leitura e o conhecimento das Sagradas Escrituras, isso é um sinal, não estamos levando a palavra como apreço, não estamos dando o verdadeiro apreço que ela requer de nós, estamos fazendo com que ela seja secundária em nossas vidas, qualquer livro, um livro qualquer, mas mesmo fechado, ela continua sendo a palavra de Deus, mesmo fechado, ela continua sendo o Evangelho, que é poder para salvar vidas. Foi dessa forma que Deus escolheu nos mostrar um pouco sobre Ele, e Ele vai falar sobre isso, né, revelação especial, revelação natural. Através da natureza nós conhecemos o Criador, porque a primeira coisa, por exemplo, Letícia, a gente pega essa caneca aí da Hebron, quando nós olhamos essa caneca, a primeira coisa que nós perguntamos é quem é que fez, quem é que criou? E quando olhamos a natureza, a gente olha assim, quem criou? É o que o Salmo 19 vai nos ensinar, né? Os céus proclam a sua glória e fomentam assim as obras de suas mãos, mas a prova é a Deus também, de forma especial, trazer mais realidades e mais verdades sobre Ele, para que nós pudéssemos sermos alcançados, e não apenas conhecedores, mas agora filhos que estão morando na casa com Deus, que estão no reino dEle. Então, se nós nos preocupássemos mais com as Sagradas Escrituras, nós sofreríamos menos até, passaríamos menos perrengue. E é um trabalho de engano no nosso coração quando a gente não vive essa verdade, né? Porque, às vezes, a gente tem noção de que, nossa, eu estou lendo poucas escrituras, nossa, eu estou vacilando na leitura bíblica, no meu devocional, mas aí vai passando tempo, a gente vai procrastinando, a gente arranja outra coisa para fazer, ou a gente está perdido na nossa rotina, e aquilo não passa a ser prioridade. Só que quando a gente tem um momento, né, conduzido pelo Espírito, e a gente lê as escrituras, parece, a gente fica com uma sensação de, eu devia ter feito isso antes, eu devia ter lido mais, e é muito bom quando a gente chega nesse momento de deleite com Deus, de relacionamento com Ele, né? Porque quando a gente fala de conhecimento de Deus, às vezes parece que a gente está falando de um estudo bíblico, né, de você pegar, ler a exposição do livro X, a exposição do livro Y, o grego, o hebraico, e tudo isso é muito importante, a gente não está falando que não é importante, mas a gente está falando de um conhecimento genuíno e profundo, que envolve o conhecimento cognitivo, mas também envolve a vida diária com Deus, a oração, o serviço ao Senhor, aplicar o nosso coração em como que a gente age e reage através das escrituras, então é um completo, né, é algo completo na nossa vida, é algo integral na nossa vida. Conhecer a Deus não é só aos domingos, a gente sempre fala isso e parece até um pouco chato de falar, mas é porque na realidade, às vezes a gente vive isso, né, dia a dia, na nossa rotina, e aí a nossa vida com Deus passa a ser 30 minutos de devocional do nosso dia, ou um domingo, ou sábado, culto dos jovens, ou culto X do ministério tal, sendo que a nossa vida com Deus tem que ser integral, ela tem que ser a cada palavra, e é esse que é o desafio do Evangelho, e eu acho que a parte disso é muita beleza, de você enxergar Deus nas pequenas coisas, e você tentar se relacionar com Ele com as pequenas coisas também, né? Exatamente. Salmo capítulo 1, versículo 2, aí diz o seguinte, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Não apenas em um momento de culto, não apenas em dois momentos de culto, mas de dia e de noite. E a pergunta que nós devemos fazer para os nossos corações, qual tem sido o nosso deleite? Qual tem sido o nosso prazer diário? Qual tem sido o nosso anseio? É para estar em casa, para estar deitado, dormindo? É para estar com nossa família, com os nossos amigos? Nenhum hobby, viajando? Ou, de fato, o nosso deleite, o nosso prazer é descansar nas verdades e ler as Sagradas Escrituras e meditar nessas Sagradas Escrituras de dia e de noite? É isso, Letícia, me fala muito o coração nesse versículo, né? Onde está o meu deleite? Onde está o meu prazer? Será que realmente estamos fazendo a nossa vida, caminhando corretamente com a nossa vida? Ou, de fato, ela precisa ser ajustada ou reajustada? Às vezes nós pensamos que a vida é tipo um estralo e resolve o problema. Mas não é, a gente tem que meditar, a gente tem que gastar tempo. E, no final das contas, não é gastar tempo. É ganhar tempo com Deus, é ganhar tempo se deleitando nas suas verdades e conhecendo profundamente esse Deus maravilhoso e esse Pai que tem cuidado de nós. E aí, quando passaremos ou passarmos por sofrimento, nós chegaremos a ver e falar assim, não, eu sofri, eu passei por esse sofrimento. Mas eu presenciei a poderosa mão de Deus cuidando da minha vida. Às vezes as pessoas se frustram, entristecem, passam por problemas e não entendem, né? Mas se meditassem nas Sagradas Escrituras, entenderiam. Saberiam que é através das Sagradas Escrituras que nós temos descanso da nossa alma. Talvez a nossa alma seja atribulada, sabe, cansado da vida. Mas descansem na verdade das Escrituras. Que Ele está conosco todos os dias em nossas vidas. Eu acho que se nós gastássemos ou aproveitássemos mais o nosso tempo diário lendo a Sagrada Escritura, ao invés de vendo notificações no celular. Tem gente que é viciada em notificação, né? Não pode dar um PIN que... Tem que ter o PIN, mas não apenas o PIN. Mas eu tenho que ver o que está acontecendo. Eu não gosto de ver nenhuma notificação em cima aqui. Não, tem que estar tudo limpinho aqui em cima. E tem pessoas ao contrário, que é que nem eu. Deixa acumular. Quem é que pega o meu celular e fala que bagunça? Eu acho que eu me encaixo nesse segundo aí. Mas a gente olha, sabe, a gente gasta muito tempo com besteira mesmo. Com coisas necessárias. A gente teve um período que eu coloquei um aplicativo no meu celular para ver quantas horas eu ficava no celular. Tinha dia, Letícia, que eu fiquei 10 horas no celular. Nossa. Tipo, todo o período, né? Tipo, principalmente em dias de final de semana, que eu estava descansando, que eu não estava trabalhando, né? Mas a média era 6, 7 horas por dia de celular. É muita coisa. Quantas horas eu estou gastando com o celular? Tudo bem que eu trabalhava com o celular. Muito do que eu resolvi era através do celular e tal. E do WhatsApp e tal. Mas quantas e quantas horas do dia nós estamos gastando com coisas supérfluas. Coisas desnecessárias. Eu acho que se nós focássemos mesmo no que deveria ser focado, que ela, segundo Pedro 3, 15, eu acho. Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É dia a dia saber que Deus está cuidando de nós e eu preciso mesmo, realmente, estar me deleitando em Deus. Não fazendo besteira qualquer outra coisa, me deleitando em Deus. Porque só em Deus nós temos a palavra de vida eterna. Só em Deus. Em lugar nenhum, em nenhum outro lugar. Exato. E às vezes a gente usa o celular ou outras coisas, né? Outros entretenimentos como uma forma de escape para os nossos problemas, para os nossos sofrimentos. E, no final das contas, é justamente esse conhecimento das Escrituras que vai ajudar a gente a passar por esses momentos, né? E até fugir do pecado, fugir da aparência do mal, a resistir às tentações, resistir ao diabo, a se aproximar do Senhor, a crescer na santificação, na humildade. É justamente esse conhecimento. E fica aqui a questão, né? Por que será, então, que a gente não tem esse desejo, esse ímpeto de buscar a palavra? Por que será que o diabo luta tanto para a gente não ter essa fome, para a gente não chegar ao conhecimento das Escrituras? Justamente porque é ali que está a resposta para os nossos problemas, para os nossos anseios. É ali que está a ponte de relacionamento entre nós e o nosso Deus, né? É ali que tem o nosso Senhor revelado. Então, é óbvio que a gente, pela nossa concupiscência, né? Pela nossa própria corrupção, a gente não vai querer conhecer a verdade, porque ela vai machucar a gente. E também porque o diabo vai lutar para a gente não conhecer propriamente as Escrituras. E quando a gente conhece, ele luta para deturpar o que a gente já sabe, né? E para nos enganar, o nosso coração é desesperadamente corrupto. Então, acho que a busca do conhecimento de Deus é primariamente algo causado pela humildade de perceber. Eu não vou conseguir conhecer Deus sozinho. Eu preciso dele para se revelar para mim e eu preciso ler as Escrituras. Eu preciso vencer a minha carne e mesmo que eu queira entretenimento agora, eu preciso conhecer o Senhor. Eu preciso, nem que seja fazer um estudo bíblico, eu preciso me juntar a crentes que estejam com o mesmo desejo que eu. Eu preciso, nem que seja estudar os originais, estudar o grego, o hebraico. Enfim, existem N coisas para a gente estudar. É inesgotável. A Palavra de Deus tem conteúdo inesgotável para a gente estudar. E esse é um dos desafios do Clube do Livro de hoje para você, para mim, para o Samuel, que inclusive é seminarista. A gente tem que conhecer mais o Senhor. Eu lembro, Samuel, Samuel é um nome de missões aqui no Clube do Livro. A gente sempre fala de missões, mesmo que a literatura em si não fale de missões propriamente. A gente sempre fala disso. Porque ser crente é ser missionário também. E a gente, numa conversa com o Teruia, com o Eduardo, o presbítero Teruia, ele já esteve aqui no Clube do Livro uma vez. Inclusive, eu já quero trazer ele novamente. Numa das conversas que eu tive com ele, ele falou para mim, Letícia, você quer fazer missões? Ir para o campo missionário? E a gente está falando disso. E eu falei assim, ai, eu estou orando por isso e tal. E a gente estava conversando. E ele, a primeira dica que eu dou para você, conheça a Deus. E ele falou como um ponto central na minha adoração ao Senhor. Ele falou assim, o seu conhecimento de Deus, o conhecimento das Escrituras, vai te levar a uma adoração genuína. E somente uma adoração genuína vai te fazer capaz de pregar o Evangelho, de ser uma missionária, de ir para o campo, enfim, de efetuar a obra que Deus quer fazer na sua vida. E eu achei isso genial. Porque quando a gente pensa em fazer algo para Deus, em prestar um serviço para Deus, a gente busca ferramentas, a gente busca meios. Mas o principal meio disso é o conhecimento dEle mesmo, né? Exatamente. E a própria Escritura nos ensina que devemos guardá-la no nosso coração. Salmo 119, versículo 9, fala o seguinte, olha, de que maneira o jovem guarda, poderá guardar puro o seu caminho. E ele vai dizendo, observando segundo a tua palavra. Versículo 11, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. É sensacional ver como Deus, através das Escrituras, molda o nosso coração. Como Deus nos traz próximos para Ele, para sermos instrumentos dEle. E aí foi sensacional o que o Teruia disse, né? Se você quer ser uma missionária, fazer missões, se aprofunde em conhecer a Deus. Se aprofunde e se esmere mesmo no conhecimento de Deus. Porque, Letícia, nós precisamos. Precisamos de Deus. Precisamos da força dEle. Não temos forças suficientes para viver e para viver segundo a vontade dEle. Jesus Cristo, escrevendo, falando para os seus discípulos lá em João, dizia, sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos. Nós somos falhos. Nós estamos tão limitados, Letícia, que se faltar o ar, nós morremos. Imagina. E devemos, sim, compreender o poderoso agir de Deus. E Ele age em nossas vidas. E a gente vê várias pessoas sendo alcançadas pelo poder das Sagradas Escrituras. Eu tenho o meu próprio pai como exemplo. Meu pai foi convertido lendo a Bíblia. Ele ganhou a Bíblia. Aos 16 anos ele ganhou uma Bíblia grandona. Ele até me deu. A última vez que eu fui lá para de uma pessoa, ele me deu a Bíblia grandona, assim, bem velhinha já, católica. E ele começou a folhear a Bíblia e começou a ler. Aí ele chegou para a minha bisavó, né? Já falecida. Manhã. Ele chamava ela de manhã. Se o que tiver escrito nessa Bíblia aqui for verdade, está todo mundo perdido. Foi o que ele disse. E foi assim que ele foi alcançado pela graça. E aí ele foi para a igreja. Ele começou a ver que algumas coisas que aconteceram na Igreja Católica, a Bíblia da Igreja Católica estava apontando que era errado. Então, falei. Se até essa Bíblia está falando que está errado, então está errado mesmo. Vamos embora. Aí foi para a igreja evangélica. E aí a minha família toda, quase toda, na verdade, já foi alcançada pelo Evangelho. E lá em casa tem dois tios pastores. Meu pai, que já foi obreiro. E um tio meu, que acho que está estudando no seminário, agora vai também para assumir um campo. Então, para a gente perceber, Letícia, o poder do Evangelho. O poder que ele tem para transformar as vidas. A gente tem que parar um pouco para essa vida corrida. A vida está corrida mesmo. A gente tem que parar um pouco dessa rotina, dessa vida corrida que nós estamos vivendo e nos deleitar em Deus. Descansar o nosso coração em Deus. A gente está tão agitado com tudo que a gente esquece de fazer o principal. O principal é buscar a Deus. Que é o que Jesus faz, né? Jesus fala, na verdade, quem quiser ganhar a vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida em nome do Senhor, ganhará de fato. E a gente acha que a gente está perdendo, gastando tempo, como você disse, lendo a palavra, estudando, conhecendo o Senhor. Porque são coisas que a gente não apalpa, né? São coisas que a gente não mostra nas redes sociais. A gente não consegue mensurar para as pessoas e se gabar disso. Mas são coisas que a gente ganha imensamente e infinitamente. E são coisas que não dá nem para a gente contar, né? Para a gente mensurar. Eu acho que é isso que falta para a gente. A gente é muito visual, muito tato, muito material. E Deus quer que a gente olhe para o reino. A gente não vai ver muita coisa. Mas a gente tem todas as bênçãos em Cristo, né? E a gente não consegue vê-las, mas a gente tem todas as bênçãos em Cristo. Exatamente, exatamente. E outro aspecto mesmo, da própria vida corrida, né? Marta e Maria, né? O exemplo maior ali, né? Maria quis a melhor parte e essa não lhe foi tirada, Jesus disse. Exatamente. E qual era a melhor parte? Aprender das verdades espirituais. E como nós aprendemos hoje? Através da sua santa palavra. Devemos, sim, guardar os nossos corações, né? Nas verdades espirituais. E que possamos ser crentes melhores. Ser cristãos melhores. Não para a nossa glória, não para a nossa honra, mas para o louvor da glória do nosso Senhor. Porque como noivas de Cristo, nós somos chamados para sermos imaculados. Ele morreu para nos dar perdão dos pecados. Nos deixar pura e imaculada diante de Deus. Repreensíveis, né? Repreensíveis. Então, por que nós não buscamos santificação? E como é que nós buscamos santificação? Conhecendo as verdades espirituais. Interessante que é a vitamina B.O., como um amigo meu diz, um pastor, né? Biblioração. Essa vitamina é infalível para o cristão. Exato. Então, já fica o convite para você que está aí de casa nos acompanhando. Usa essa vitamina. A gente tem falado muito de vitamina nesses últimos tempos, né? Exatamente. De pandemia. Então, a vitamina que o Samuel está recomendando aqui no Clube do Livro Hoje, para você, seja em pandemia ou não, B.O. Bíblia e oração. E, com certeza, isso vai te elevar a níveis muito maiores do que você pode imaginar. É imensurável. Ó a profundidade das riquezas, né? Da sabedoria e do conhecimento de Deus. Paulo fala isso e acho que a gente tem que degustar essa palavra e falar. É para a gente, né? Não estava só para o povo daquela época, mas é para a gente hoje. Ó a profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Vamos buscar e cavar mais fundo dessa profundidade, para que a gente seja parecido com o nosso mestre também. Bom, Samuel, foi um prazer tê-lo aqui novamente. Inclusive, já temos um desafio para Samuel. Próximo livro que ele vai falar aqui é do Contrabandista de Deus, do irmão André, que envolve também o conhecimento das escrituras, olha só. Porque ele tem uma história aí genial e eu nem vou te dar spoiler, porque você tem que assistir. Então, Samuel, você vai estar aqui com a gente, né? Vamos sim. Então, fechou. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua paciência em nos escutar e com certeza você foi edificado por esse livro aqui, porque a gente falou das escrituras. E ela, sim, é autoridade, é irrepreensível, é imaculada. Então, leia esse livro, entra lá no Hebron, procure seu exemplar e Clube do Livro fica por aqui. Mas, logo mais, temos mais dicas literárias. Tchau, tchau.